Na hora que você está testando, na hora que você está fazendo uma pesquisa de campo, você tem a oportunidade de descobrir os defeitos, você tem a oportunidade de descobrir as falhas. Tudo isso que a gente está vivendo nesse momento de isolamento hoje, está trazendo para a gente várias situações. Quantas coisas a gente poderia ter pensado que a gente não pensou. Alguns países, as pessoas já vivem nessa angústia por causa de terremoto, por causa de vendavais, aqui no Brasil não. A gente sempre viveu numa eterna paz simbólica e que não nos fez pensar em problemas, não nos fez antecipar soluções para possíveis problemas. Mas nas nossas empresas, na nossa carreira, a gente tem que pensar muito nisso. Como é que eu antecipo soluções? Quais são as dificuldades que podem ocorrer? E tudo isso a gente faz na hora dos testes, a gente precisa validar. Então, assim, não adianta você fazer algo... E basicamente BFIs...